Doutor Fábio, agora quais são os procedimentos da defesa e pelo que ele foi acusado? Bom, no primeiro momento ele foi preso em flagrante pelo crime de desacato e dano ao patrimônio público. O acúmulo das duas penas não permite o delegado arbitrando fiança. Diante disso ele foi preso em flagrante. O crime, o dano ao patrimônio, segundo o Claudinei Me Passa, foi no empurra-empurra e foi contra a vontade. Então, isso poderia ter sido preso só pelo crime de desacato que não caberia uma prisão. Mas o delegado o fez e temos que respeitar. Mas fizemos o pedido de liberdade provisória, conseguimos êxito. Agora, o nosso trabalho na instrução criminal é chegando a denúncia, a gente apresentar a defesa preliminar e excluir esse dano ao patrimônio público. E quando muito, esse desacato, por ele ter agido, eu já falei que o Claudinei não foi de forma pacífica, mas diante dos problemas ele agiu assim. Então, o que caberia lá na frente é uma suspensão do processo, dele estar pagando uma cesta barra, pagando um salário mínimo e assinando no fórum. É o que a gente prevê. Então, o nosso trabalho agora é esse, de estar defendendo durante a instrução criminal. Você que conhece o Claudinei, você não acha que ele foi ali por mal, mas sim por defender o direito de um cidadão. Ele foi, por bem, sim, por defender o direito de um cidadão. Creio eu, vou ser bem sincero, que não foi de forma ordeira e pacífica como deveria ser. Ele está a parra dessa situação, mas, igual, ele veio sofrendo transtorno psicológico e juntou tudo. Aquela hora ele explodiu, mas é uma pessoa do bem, é uma pessoa primária, de bons antecedentes, pessoa trabalhadora, de boa família. Então, não tem nada além disso que desabona a conduta do Claudinei. Não tem nada além disso que desabona a conduta do Claudinei.